Alô amigos e amigos, o velho voltou com as notas do velho, São Paulo 0 e Ituano 0. Primeiro jogo do campeonato, primeiro sofrimento, primeiro jogo morfeto e lazarento foi esse jogo de São Paulo e Ituano. O jogo não acrescentou nada, não trouxemos nenhuma emoção, nada, que o velho volta com as notas do velho pra nós falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, já falando no vídeo do jogo, agora as notas do velho, que vai colocar no TikTok, vai colocar no Kawai, vai colocar em tudo, as notas do velho pra lá começar. E é patrocinado pelo Albertinho, pelo Centauro, loja Centauro, né Bruno? Vai comprar ao vivo ou pela internet, a hora que você for pagar na Centauro, você usa o cupom VE10, dá um desconto também. E aposta, aposta e ganha em bete, é só você crer, o meu filho vai colocar o login aqui embaixo, Albertinho 10, clica lá, fazendo o cadastro, você já ajuda o velho, muito obrigado. Vamos pelas notas, Bruno, pode falar. Rafael. Olha, começou o jogo, não teve um lance pra ele, né, que nós podemos falar que foi o jogador que atrapalhou a lá, né, não tem o que falar, ele não teve como ser, né, então você não pode dar uma nota baixa nem alta, mas foi medir a nota 8 pra ele. Rapinha. Bruno, quando ele teve fôlego, ele aguentou o Rojão, né, ele jogou bem, mas falta fôlego pra ele, infelizmente é um jogador que a gente não vai contar, nota 7 pra ele. Arboleda. Ele e o Ferrares, Bruno, foram os dois melhores jogadores na zaga, né, só tem os dois mesmo, né, eles jogaram bem, atuando também, não apresentou nenhuma dificuldade pra eles, né, nota 8 pra eles. O Elton. Bruno, ele se sentiu, ele é um cara lateral mesmo, né, não é um ala, né, ele não cria nada, certo, é um jogador regular, nota 7 pra ele. Pablo Maia. Bruno, eu esperava mais o Pablo Maia hoje, né, esperava que ele ia sair mais pro jogo, né, mas ele foi um volante-volante e pela obrigação que ele fez no jogo, nota 7 pra ele também. Rato. Bruno, ele estreou mal, como que ganhou o prêmio da TV, que é o melhor jogador, né? Foi, foi ele. Pelo amor de Deus, jogou nada, Bruno, né? Primeiro jogo dele, vamos dar uma nota 6 pra ele e tá bom demais, tá bom demais, rato, vai tomar no cu, viu? Rato, cara, puta que parada, ele tá um fudido, não é verdade? É, rato. Nestor. Ah, Nestor, Bruno, saiu, agora ele vai ser a bola da vez, né? Não tem Igor Gomes, ainda vai pegar o pé do Nestor. Nota 6, foi muito ruim, Bruno, não acrescenta nada, Nestor, nada. Luciano. Mal, Bruno, mal, né? Ele tá fora da posição dele, né? De meio campo. É, ele tá querendo jogar meio de campo, jogou bosta nenhuma, nota 5, pior jogador em campo. Pedrinho. Não jogou nada, Bruno, fraquinho, fraquinho, Bruno. Primeiro lã, primeiro tempo, primeiro jogo dele, vamos dar um tempo pra ele, até o campeonato, uns 10 jogos, né? Mas hoje é um jogo mal, tem jogo com Luciano, muito mal, nota 5 pra ele, muito mal. Caleri. Mal também, Bruno, a bola não chegou pra ele, entendeu? A bola não chegou. Uma nota 6 também, mal também. Agora os que entraram. Igor Vinicius. Ah, vai pra puta que pariu e ele foi o único cara que deu um chute forte no jogo lá. Pelo chute, nota 7. Galopo. Pelo amor de Deus, não sei porque entrou, Bruno. Nota, nota 5. Apesar que não pode falar muito que ele jogou pouco tempo, né? 10 minutos só. Liziero. Ah, Bruno, ele entrou só porque o outro se machucou, nem nota eu vou dar pra ele. Juan. Também é outro, Bruno. Fraquinho demais, né? Fraquinho, não é tão fudido. Nota 7. Marcos Paulo. Bruno, ele entrou em campo? Tá marcado. Puta que pariu. Os caras do Rio de Janeiro falaram que o Marcos Paulo é, nossa, que craque do caralho. Nota 6, porque ele entrou no segundo tempo também, né? Não dava pra ver ele jogar a bola. Rogério Cidio. Mas vai tomar no cu, Rogério Cidio. Vai tomar no cu. Nota 5, tá muito bom. E vamos que vamos, que amanhã tem a live do velho com o Bruno, né? Às 8h30. Acompanha lá pra dar um super set pra nós, né? Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. E amanhã começa a live, pra ter jogos, Semana do Palmeiras. Esse velho vai estar em todo lugar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E amanhã começa a live.